Vai! Alegre a mãozinha. Isso! Aí, filho! Muito bem! Você conseguiu! Pega lá outra comidinha. Agora você vai fazer sozinho, tá? Vamos ver. Aqui, ó! Tá aqui a comidinha? Ali em cima, ó! Traz ela aqui, manda ela sentar, ergue a mãozinha. Vai! Aqui perto do papai, vai! Vem! Isso, chama ela! Lá, ó! Vai lá e chama ela! Lá! Aí! Senta! Isso, agora a menina! Aí! Jantinho! Mais um! Tchau!